Música Alô torcedor de futebol do Brasil, aqui é o Milton Neves, o contador de histórias, memória comigo mesmo Juntos vamos esquentar a última rodada do brasileiro com jogos inesquecíveis da velha guarda Tem Grêmio e Flamengo, Cruzeiro e Fluminense, Esporte e São Paulo, Palmeiras e Atlético Paranense, Vitória e Santos Fique ligado, a partir de agora, no gol, grande momento do futebol da Band, Milton Neves, o contador de histórias, produção Wagner Lima Muito bem, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil E nesta última rodada do Campeonato Brasileiro, vamos começar atendendo a você, Joaquim Astra Coelho, José Roberto Rosalem, Marcelo Lopes Borges de Oliveira Esse roda bem, vamos lá, Grêmio e Flamengo, vamos ver, Botafogo e Galo Em 2009, o Mineirão estava barrotado, o Galo mais lindo do mundo encarou o Botafogo, vamos voltar no tempo com ele, Nivaldo Prieto Cruzamento é perigoso Gol do Atlético Chegada de Éder Luiz Já tem autorização Daí a cobrança, pé direito Gol Juninho na cobrança de falta A torcida do Grêmio lotou todos os lugares do Estádio Olímpico O jogo valia a vaga para a final da Copa do Brasil de 95 Os gremistas pressionaram o Flamengo e o gol foi marcado pelo artilheiro Jardel, o Cearense e sempre ele 1 a 0 foi suficiente para garantir a vaga e a festa gaúcha Campeonato Brasileiro de 85, lembra? O Grêmio de Rubens Francisco Minelli, grande treinador Encarou o Flamengo de Mário Jorge Lobos a galo no Maracanã Vamos rever tudo na voz dele, Luciano Duvalho, o melhor gol da TV Também a vencibilidade em jogo, Marquinhos Gol É domingo, é domingo O título sai de Porto Alegre a um minuto do final e vem para a Gávea Marquinhos cobrando falta de forma espetacular aqui no Maracanã Zagalo invadiu o campo, para que você tenha uma ideia Da angústia, da vontade do Flamengo Com 10 jogadores, 1 para o Mengo, 0 para o Grêmio Que coisa impressionante, olha o Zagalo O Zagalo está dentro do campo Estava desesperado o Zagalo E agora no gol da Band, duelos entre Vitória e Santos A torcida do Vitória tomou conta das arquibancadas da Ponte Nova em 93 pelo Brasileirão Jogo contra o Santos, meu amor, vamos rever juntos Vamos ver se a Zaga tira Gol Paulo Isidoro Olha o Rodrigo Vai bater direto o Velão, olha a sobra Gol Paulo Isidoro Ele outra vez Vai dar com o Almir, meteu para o Cuca, chegou, bateu Gol O Cuca Já está autorizado o Almir Vai bater do outro lado, com o Ricardo Rocha, lá dentro Vamos ver, olha a sobra Gol Cuca Mas agora, duelos entre Esporte e São Paulo Ilha do Retiro agora Brasileirão 98, Esporte e São Paulo, foi assim Olha o Esporte chegando Bola para dentro Gol O Rocha Quarenta e sete do segundo tempo No Brasileirão de 2007, o Esporte recebeu São Paulo As emoções deste jogão estão aqui para você na voz imortal de Luciano do Vale Sempre o melhor gol da TV Lá vai Rogério, partiu, bateu Gol É do São Paulo, Rogério Sane, fantástico Vai para dentro da grande área, fez a finta, invadiu, pênalti E agora vai partir para o seu segundo gol e o segundo no São Paulo O gol, defendeu Magrão Júnior Aloysio, pinto Gol É do São Paulo, Aloysio E agora a torcida deve começar a jogar contra o time pernambucano Funcionou Pênalti Pé direito Edilcene Gol É do Esporte Bateu de forma esplêndida da Silva E você viu aí, né, Luciano do Vale O Aloysio Chulapa, né, o moço lá da minha, Maceió O Neto, quando fez o primeiro programa de televisão comigo, entendeu, como convidado Ele falou que o Aloysio Chulapa era o novo Gullit E agora vamos cuidar da memória esportiva do mundo Até porque hoje morreu Ita, goleiro do Vasco da Gama, da minha querida Alfenas Ita, que Deus o tenha Vamos ver aqui como é que ele era, como é que ele está Jogadores de ontem, no passado Olha o Alcindo Ele era um cabeludo careca, hoje está careca, está lá no oeste do Paraná Terra do nosso querido Evandro Romã Olha o Beijoca, que era o Neto de ontem Nunca foi expulso de campo Olha o Bente Venha Segundo o Neto jogava mais do que o Demir na guia É, sobrinho da Vilma Bente Venha Olha o Joel Camargo, como é que era molequinho E está no céu, ele morreu esse ano Vamos ver Júnior Baiano Grande amigo de Oscar Roberto Godói Não mudou muito não, hein Ernesto Luiz Lance, quase morreu Num desastre rodoviário, mas escapou Graças a Deus, está aqui na querida cidade de Santo André Olha Marcos Arbeitmann, o João Avelange do mundo judaico esportivo Palinha, está lá nos Estados Unidos O moço de Carangola, é São 14 mil verbetes, personagens No maior portal de memória da imprensa esportiva do mundo Terceirotempo.com.br Estamos no All No Ball E no Band.com.br Agora jogos de Cruzeiro e Fluminense Em 2011 O Cruzeiro recebeu o Fluminense No Parque do Sabiá Lá em Uberlândia No Tirão Globineiro Pelo Campeonato Brasileiro As emoções desse duelo Você vê agora Sente agora na voz de Theo José Oadio Danadinho Mariano Faz o toque à frente Opa! O pênalti está marcada Em cima do Fred Vai para a bola o Fred Correu Bateu Gol! É do Fluminense Fred! Com Mariano Levantando a bola Bateu a frente Gol! É do Fluminense Marquinho Com os tropeços De Corinthians Flamengo Em casa São Paulo Olha o Montijo Olha o Montijo Olha o Montijo Bateu para o gol Gol! Do Cruzeiro Até o Montijo Em 2003 O Mineirão Foi palco Da Festa Celeste O Cruzeiro Segundo o time de Minas Recebeu as faixas De campeão brasileiro Naquele ano O adversário Fluminense Queria colocar água No chope Da raposa Rodolfo Mandou a bomba De longe O goleiro Gomes Aceitou Ô Gomes Essa dava pra pegar Isso são coisas Que acontecem na vida Eu nunca vou aprender Com vitória Eu sempre vou aprender Com derrota No segundo tempo No segundo tempo Maurinho Deixou na medida Para a mota Empatar um a um Alô Maurinho Cadê você? Tá em Fernandópolis Alex Cabeção O Alex da Turquia Dominou na área E fez um gol de placa Como sempre Hoje Eu consegui pegar bem na bola E fazer o gol Márcio Nobre Marcou o terceiro Esse também era ratilheiro De fora da área Alex fez outra pintura Ei Alex Você foi um Van Gogh Já Gilson Descontou para o Fluminense E ainda teve tempo Para Zinho Dar o último Tapa da surra 5 a 2 Para o campeão brasileiro E foi pouco Zinho Que foi chamado De enceradeira Por José Ferreira Neto O Neto Sempre perseguiu Zinho Grande abraço Para vocês A querida Tietê Tá bom Mas vamos agora Palmeiras e Atlético Paranaense E se a molecada Do time do Atlético Ganhar do Palmeiras Agora o Valdívia Se você não jogar hoje Não precisa jogar nunca mais Pô É muita dor Muita contusão Se o Valdívia Você tivesse nascido Mulher Seu nome vai ser Dolores Palmeiras e Atlético Vamos ver Amigo do gol Você lembra do estádio Pinheirão Em Curitiba Não Era de propriedade Da Federação Paranense De Futebol Paraná Clube Atlético Paranense Costumavam mandar jogos lá Em 91 Éder partiu Bateu e guardou Gol Do Atlético Éder na cobrança De pênalti Como sempre Bateu com categoria O goleiro no canto Uma bola no outro De volta agora O ano de 99 Campeonato Brasileiro No velho Palestra Itália O Palmeiras tinha O diabo loiro Paulo Nunes E o Atlético Paranense Contava com os gols De Kleber Pereira Vamos rever tudo Com Claudemir De Oliveira Andrade O Zorro Nosso Urso Panda Pelo alta Bola pro Ozeias Paulo Nunes É quem chega E é gol Gol O do Palmeiras Paulo Nunes Abre o placar No Palestra Itália Numa jogada Construída Pelo lado direito O levantamento Para o Ozeias Que fechava pelo meio Ele não foi Deixou passar Porque Paulo Nunes Na direção do segundo pau Veja aí Chegou com liberdade Total Pra colocar na rede Do Flávio A abertura Para Alberto Dali o cruzamento Pro Lucas Olha a sobra Olha a chance E o gol Kleber Empata O jogo No Palestra Itália Aos 26 minutos Do primeiro tempo E a festa Da pequena torcida Do Atlético Chamou pro pé esquerdo Cruzou na boca Do gol Olha a chance No segundo Gol 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 Atlético de novo Kleber Entregou pro Ace Vamos ver se bate pro gol Ou se levanta Levantou O Zéias O Zéias Paulo Nunes Tá lá Gol É do Palmeiras Tudo igual No final do jogo No Palestra Itália O segundo dele Paulo Nunes Tá vendo Doutor Luiz Antônio Cavone Júnior Parabéns Parabéns pro senhor Obrigado Parabéns ao seu Palmeiras Que não vai cair Esses gols foram pro senhor E também pro senhor Carlos Fernando Neves Amorim Meu primo Cara competente Maravilhoso